Pessoal, vamos fazer um exercício aqui para trabalhar o conceito de diodo, tá? Toda questão, quando se funciona o diodo, a primeira coisa que você precisa analisar é se o diodo está conduzindo. Então você precisa analisar se o diodo está conduzindo. E o diodo zeno, o paro de diodo zeno, é preciso duas condições. A primeira condição é ele estar polarizado de forma reversa. E a segunda condição é que a sua tensão zeno tem que ser, ou melhor, a tensão que está polarizada. Eu vou chamar aqui, essa tensão reversa seria A e B, por exemplo. Então, VAB tem que ser maior ou igual a de zeno, tá? VAB tem que ser maior ou igual a de zeno. Então, eu preciso dessas duas condições. A primeira condição é verificar se o diodo está polarizado de forma reversa. Para você fazer isso, uma das formas que você pode fazer é remover o diodo do circuito. Como é que remove o diodo do circuito? Simplesmente você apaga tudo. E aí você vai verificar qual é a tensão que está aqui. Então é como se o diodo zeno não existisse. Você vai fazer análise sem o diodo zeno. E você vai verificar se essa tensão atende aos requisitos que o diodo zeno tem. Precisa ser reversa ou precisa ser maior do que a sua tensão B0? Que por sinal é igual a 10 volts. Então, vamos lá. Se eu tirei o diodo zeno, sobrou ou sobraram os seguintes componentes. Uma fonte de tensão e duas resistências. Vamos chamar de R1 e R2. Duas resistências ligadas a sério, eu formo um divisor de tensão. Então, se eu souber qual é a tensão entre o ponto A e o ponto B, eu consigo saber se o diodo está conduzido ou não. Como é que eu faço esse cálculo do divisor de tensão? Então, aqui eu tenho uma tensão. Aqui eu tenho o segundo circuito. Vou mostrar aqui para vocês só para a gente redesenhar aqui. Aqui eu tenho o segundo circuito. Aqui eu tenho R2 e aqui eu tenho R2. Aqui é o primeiro circuito. Ele quer saber qual é essa tensão. Com essa tensão aqui Isso é o clássico divisor de tensão Divisor de tensão você calcula dessa forma A tensão É igual A resistência Resistência vezes a corrente Isso aqui é a lei de onda Lei de onda Tensão é igual a resistência vezes corrente Como é que eu calculo a tensão nessa resistência? Resistência R2 Vezes a corrente Qual é a corrente que circula no registrar R2? É a corrente do circuito por um todo Tá? E a corrente A fórmula da corrente é I V sobre R Que é a tensão total? A tensão total é 18 Que é a resistência total? Porque eu estou calculando a corrente total Isso aqui é a corrente total Que é a resistência total? R1 mais R2 R1 mais R2 Isso é a fórmula do divisor de tensão Tá? Você pega a resistência e divide Pela soma delas e multiplica pela tensão total A resistência aqui R2 vale R2 A tensão vale R8 A soma vale a resistência Vale R3 Aqui Dividindo vai dar 1 Aqui dividindo vai dar 6 Então a tensão aqui vale R2 Então a tensão aqui vale R6 Então a tensão aqui vale R6 Essa divisão aqui vale R6 E essa divisão aqui Vale 12 pontos Não, acho que eu estou um pouco mais aqui A senhora 12 pontos Não, não, passa aí 12, 16 12, 12 Eu já estava estranhando porque A maior resistência Ela sempre puxa O maior potencial Então, 12, 12 Então aqui fica 12 Aqui fica 12 E aqui fica 6 12 mais 6, 12 Ou 18, 12 mais 6, 18 Logo Aqui Essa tensão que está aqui VAB VAB vale quanto? 12, 12 Aí eu pego VAB maior do que VZ É Porque VZ Vale 10 Olha o que VZ aqui Então de outro produz Tá? Então você pode desenhar aqui De outro produz Então ele conduzindo Ele está conduzindo Por quê? Porque VAB É maior Do que VZ Certo? Beleza Ele conduz Aí a segunda pergunta é Será que Eu coloquei o diodo Que eu coloquei o diodo Com a potência adequada Porque ele pode filmar Tem um monte de componente Que está sem funcionar E por que tem o ovo? Porque Ele foi submetido a corrente Maior do que ele suportava Então vejo que o diodo Ele, aqui é o A tensão máxima Ele não consegue Dissipar mais do que 50 milímetros Mas como é que eu calculo isso? Aí você precisa saber Calcular a potência A potência É igual a Tensão Vezes Corrente Tá? Qual é a tensão Do meu dezena? Se ele está conduzindo Ele mantém Veja Presta atenção Aqui tem 12 pontos Mas o meu dezena Ele tem essa característica Quando ele atinge A tensão dele Ele mantém Então por isso que ele é O regulador de tensão Então ele mantém 10 pontos Se ele está conduzindo Ele vai mantém 10 pontos Aí se ele pode ser Mas ele tem 12 Mas eu tenho 200 E ele vai Mantém 10 Então essa é a característica dele Então a tensão é 10 E a corrente? Eu vou chamar de corrente Do meu dezena Como é que você calcula O que é que você calcula? É a corrente No diogo dezena Pela A corrente É a corrente No diogo de zero No diogo de zero Ele foi A tensão sobre a corrente Qual é a sensibilidade? Mas a gente conversa assim, qual é? Ter este homem Divido pela Atenção de Atenção de dez outros Divido pelo teste do homem A gente acha correto? Isso, mas eu quero saber Qual é o que passa aqui Porque aqui Ele está conduzindo Se ele está conduzindo, está passando a família Aí no meio Ele está conduzindo, está passando a família Está passando a família Aqui é o nó Aqui está passando a família Que eu vou chamar aqui em dois E aqui eu vou chamar Com a família E o Tá? Mas aqui é a malha, né? Lá dos nossos exercícios, tá? Então, vamos pensar aqui Aqui eu tenho dez volts Se aqui eu tenho dez volts Quer dizer que aqui é como? Está em paralelo Dez volts Então aqui eu tenho dez volts Quando eu tirei o diodo Aqui ficou doce Mas no momento que eu coloquei o diodo dizendo Ele não tem dez Porque ele é um regulador Então aqui fica dez volts Então aqui eu tenho dez volts Aqui eu tenho dez volts E aqui eu tenho quanto? Se ali é dez, aqui é quanto? Oito Por quê? Dez mais oito Dá dez Tá? Então eu tenho dez Mais oito Dá dez Se eu tenho essa tensão E se eu tenho essa resistência Eu consigo encontrar o quê? A corrente Então Então No resistor Eu tenho Vr1 É igual a R1 Vezes Vr1 vale oito R1 vale Um Tá? Logo A corrente I1 Vai ser igual a oito Milhaupé Oito milhaupé No R2 Aí eu vou ter Vr2 É igual a R2 Vezes I2 Então vai ser Vr2 vale dez R12 vale dois Dois caras I2 Vai valer Por outro Cinco milhaupé Aí eu vou fazer a pergunta Se I1 Vale Vale oito Se I2 Vale Cinco Quanto é que vale a sua unha aqui embaixo? Quanto? Três Vale o três Por quê? Porque pela letra de nós I1 É igual a I2 Mais IZ I1 vale oito I2 vale três Ou Vale cinco Mais IZ Troca IZ Vale Três Milhaupé Se IZ vale três milhaupé Eu tenho a potência Vai ser dez Vezes Três milhaupé E a potência vai ser igual Potência Dissipada Nesse circuito vai ser igual a Trinta milhaupé Do diogo Do diogo A potência do diogo Zero A potência do diogo do zero Que está sendo dissipada Trinta milhaupé E o máximo que ele suporta É cinquenta milhaupé Logo O diogo do zero Ele não vai queimar Então Ele não vai queimar por quê? Porque nessas condições Ele vai estar dissipando A corrente menor Ou melhor Uma potência menor Da capacidade máxima dele Tá? Então É muito importante Fazer essa conta Porque senão Você pode No momento que você Colocar E energizar O diogo queima Tá?